Fala rapaziada, beleza? Só passando aqui no início do vídeo pra dizer que esse vídeo não vai ter tanta edição, por quê? Cara, esse vídeo foi o mais tenso da série em questão de perseguição, se não o mais tenso, o segundo mais tenso, tá? Cara, isso é quase o puro suco de Outlast, mano, ainda vai ter um episódio pior, mas é isso, assistam, cara, minhas caras tão muito engraçadas, presta atenção nas minhas caras, o vídeo tá muito bom, cara, vocês vão ficar presos do início ao fim do vídeo, porque tá muito tenso, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se quiser participar das lives aí toda segunda, quarta e sexta, mais ou menos, tem live, fim de semana também tem live todos os dias, sábado e domingo, beleza? Então é isso, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, valeu! Fala rapaziada, beleza? Bora continuar de onde a gente parou aqui. Opa! Cuidado! Vai cair! Tá legal isso aqui, gente. Isso aqui não tá bacana não, hein. Não estamos sozinhos aqui. Vamos gravar, velho, vamos gravar o bagulho. Ó, ó, ó a câmera dando uns... Uns tilt, igual eu. Uh, eu tô com medo. Ui. Eu jurava que ia tá trancada. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ai, tá todo fodido, hein, mano? Tá doendo o mato. Caraca, mano, tá bem desenhado, né? Parece realmente uma folha de papel, o gráfico tá bonito, hein. Me assustei com o Cristo Redentor, não. Com o Instintor. Ó, a bateria tá louca ali, hein. Calma, aqui eu tô seguro. Essas folhas tavam no chão? Tavam. Ó, Jesus Cristo. Porra, era uma escala católica essa porra, mano. Ai! Ui. Tá naivando. Ah, velho, para com isso, mano Não sei, velho Nossa, eu pulei coisa pra caralho, mano Oh, Deus, sim Ah, para com essa... Oh, f*** você Eu vou ter que vir aqui, né Oh, I say Don't bleed you In the yard Oh, meu Deus 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 Ah, ele é rápido Ai, meu Deus É, dá pra pensar um pouco, pera Ai, meu Deus Mano, gente, eu tô quieto, por quê? Esse jogo não dá nem tempo Olá Olá Isso provisa o esconderijo, aí Nossa, eu não sei o que eu queria ter uma barra? Porra, é sacanagem Muito bom, aqui não tem saída, né F***-se também se alguém entrar aqui, né Aqui, né Aqui, né Eu vou ter claro Aqui, né Então eu vou ter claro Ah, eu vou ter claro O que eu sou Então eu vou ter claro Ah, eu vou ter claro Bem, gente. No tutano? No. 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 Foda, mano. Ah, cara. Ó, para com essa porra aí também. Tem um fantasma aqui que habita meu quarto, gente. Eles aparecem umas mãos no guarda-roupa. Eu fico puto com ele. Olha aí, ó. Criança de boneco. Não, cabeça de boneco. Tá trancado. Violãozinho ali. Tamburique aqui, ó. O povo comendo milho e... Oxo de frango. Os caras comem bem aqui, pelo menos. Ele está na casa! E você vai lá logo para a luz, certo? Olha, mano. O povo comendo. Ah! O povo comendo. O povo comendo. Por lá! Apenas a casa! Apenas a casa! Apenas a casa! Como é que a gente vai estar aqui? Apenas a ficar clareando. É o que eles estão fazendo. Eu não sei. Apenas a minha casa! Compra! Apenas! Apenas a minha vida! Fudeu Caralho, mano Ô, tá intenso esse episódio, hein Meu Deus, véi Gasolina, sangue, sangue, tem bastante sangue nesse jogo, né Tem sangue pra caralho, ó Eu acho que nessa dificuldade não tem esse kit médico, tá vendo Tem um kit médico ali, em teoria eu acho que era pra ter Só que eu acho que nessa dificuldade tá mais escasso as coisas Talvez tenha que procurar mais, tudo mais Mas eu não tenho coração pra isso, gente Simplesmente vocês veem como é que eu fico Nas perseguições, né Tem que dar uma olhada rápida aqui, não pode demorar muito, não Então, e aí Opa Don't be freed O que que ela falou? Tá, véi Se você não tivesse enlouquecendo, véi Eu não sei Mano, eu não tenho Eu não tenho o culhão que esse cara tem Nem fudendo Aqui nem super chandão, fi Tem cinco reserva Mas é economizando que se Chega nos lugares Tem que aproveitar esses momentos pra Não há dor no paraíso Papo a vida a você Portanto, sua vida pertence a ele Eu programei ela 35 minutos Sim Deus deu a vida a você Portanto, sua vida pertence a ele Você pode ser o inimigo E nem saber disso Seu medo é uma ferramenta do inimigo Deus sabe mais A baleia salvou o Jonas Quando este afogava-se Jesus no deserto com Satanás Ah não Participa e estude Tá, Jesus no deserto com Satanás Abrão matou Isaac em seu coração Projeto Desenhe anjos Quem poderia ser o inimigo? Isso aqui é pra criança, mano É Tudo bíblico, caralho, né Cara Eu nunca fiz esse tipo de coisa Aí eu vou ter que me gastar Minha cura Porra, o jogo aí é sacanagem, mano Porra, minha última cura, velho Ah, mano Era a minha última puta, mano Ah, velho Eu lembro disso aqui Eu não sei se é essa a parte, tá Ah, mano Você quer ver o... A senhorita Carson disse que eu não podia dizer o que eles vão fazer Mas não disse que eu não podia escrever Então, por favor, não deixa eles me matar Eu amo você, mamãe e papai Mataram, ó Você tá tomando as dores só porque você tem aluno Como eu chego lá Pô, de novo você pregando, ô caralho Para, mano Já deu já Pô, a última vez ela me deu um soco na cara, bicha Ela me deu um susto ali Vai se foder Ana Aí você tá sendo um estúpido, né Por que que você simplesmente não arrasta com a roça pro outro lado E se joga do penhasco ali Foda-se, mano Se mata, mano Não, de verdade Eu não ficaria Eu prefiro morrer, mano É melhor morrer de uma forma que você queira Do que de uma forma muito cruel Eu sei que parte é essa Eu acho, tá, gente Tem uma parte Eu acho que essa porra desse portão aqui Tem uma parte que é perturbadora E me traumatizou nesse jogo Que essa filha da puta Ela vai ficar correndo atrás E eu tenho que ficar lupando ela E empurrando uma carroça Só que demora muito pra empurrar essa carroça Então, tipo Até eu conseguir empurrar essa carroça Eu tenho que me esconder umas 4, 5 vezes É totalmente perturbador, cara E eu acho que é essa parte, tá Pior É pior Pior Não, macaco ainda dá pra você usar Agora arrastar uma carroça? Agora que ela chamou pro pau, hein, mano Mas, cara Essa porta não abre, não? Ó Essa parte mesmo Olha aqui Eu tenho quase certeza que é essa parte, gente É Não Eu lembro Não dá pra entrar em casas Não tem nem merda ali, velho Os caras nem cagou, mano Essa parte mesmo Mano Mano, essa parte É muito Aqui, ó É essa carroça Que eu vou ter que empurrar Até ali, ó Carrega essa bateria aí, viu Não, pô Dá pra usar ainda Dá nada, meu O bagulho tá zoado Então A minha estratégia Ela vai aparecer Não, é É fato, tá Na hora que apare... Eu tô explorando o local antes Eu sei que eu vou morrer, gente Eu não sei o quanto de terror Eu vou passar aqui, tá Mas qual que é a ideia Isso aqui é uma parte Que me traumatizou muito Da primeira vez que eu joguei, tá Então É O que vai acontecer Eu vou ter que pegar Essa carroça Vou ter que empurrar Até aquele portão Só que ela não vai me deixar Em paz um minuto, tá Então eu vou ter que Dibrar ela de algumas formas aqui Então eu vou pensar Numa rota, tá Ela é hit kill Ela é hit kill Então, tipo Não adianta eu ficar Cruzando o mapa aqui Tentando empurrar Que ela pega Eu tenho que me esconder Voltar, empurrar Entendeu A minha rota vai ser Correr E ter uns barris ali atrás Eu vejo o que eu faço Salvo Eu acho que ele é feliz com ela Eu acho que ele é feliz com ela Eu acho que ele é feliz com ela Fudeu Ela é muito rápida Meu Deus do céu Ai Ah, já pegou. Era aqui, né? Eu acho que eu realmente não deixei nenhuma... Nenhuma... Nenhuma casa da... Nenhuma. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu acho, tá? Isso aqui dá pra pular? Não. Tá, ó. Cara, eu tive uma ideia, mano. Se vai dar certo... Não sei dizer, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Não sei se você quer. Não sei se você quer. Ela está perto. Ela está perto. Ela está perto. Ela tem que estar perto. Ela está 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 perto.